Então fica de quatro sabendo novinha que hoje tem No parli do LP, você vai jogar sub-TC Descer, 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 descer Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Kitama, Kitama Kitama, Kitama Kitama, Kitama Oi, sente a pegada do beat que é envolvente E a partir de agora, oi você vai entrar com a gente No mundo diferente Sente a pegada desse ponto entrando na sua mente Kitama, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Kitama, Kitama Kitama, Kitama Kitama Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Leopold, cada beat é hit Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Fica de quatro, Kitama Que hoje tem, no palio do LP Você faz joga, sub, descer Descer, 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 descer Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Kitama, 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 Kitama Oi, sente a pegada do beat que é envolvente E a partir de agora, hoje você vai entrar com a gente Num mundo diferente Sente a pegada desse ponto entrando na sua mente Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama Fica de quatro, Kitama, Kitama Kitama, Kitama, Kitama Meu povo, cada peito é hit Cada peito é hit Fica de quatro, 놓ar tudo Editless Fique de quatro, Kitama Ficar de quatro, Kitama